Música Autorizado para a Serra Brava e a Serra Índia, rota conforme o plano, nível de voo 270, saída do Nuno Brava, transponder 6464 Autorizado para a Serra Brava e a Serra Índia, 270, retorno ao Brava, transponder 6464 Autorizado para a Serra Brava e a Serra Brava e a Serra Brava Autorizado, Cacoal, nível 340, decolado 35, do Nuno Brava, derrota do plano, primeira curva à esquerda pós-2500, acionado 6452 680, protegimento correto, reposte para o pushback e instalamento Bá, 230, azul, instruções de táxi Bá, 230, autorizado, táxi até ponto de espera do pushback 35, táxi e eco, reposta na Delta, para ingresso Eco, reposta na Delta, ponto de espera 35, azul, 230, 30 Bá, bom dia, azul, 4224, ciente da informação do ATIZ, Oscar, para Campo Grande, autorização Azul 4224, autorizado Campo Grande, rota conforme o plano, nível de voo 390, saída do Nuno Brava, transponder 6451 Para o azul 4224, protegimento correto, reposte para o pushback e instalamento Reportará o azul 4224 Táxi, azul 2-0 2-610, autorizado, táxi até ponto de espera do pushback 35, táxi e eco, reposta na Delta, para ingresso na pista Delta, táxi autorizado, azul 2-0 Arpio 94, tá pronto para a cópia? 4-4, pronto para a cópia Arpio 94, autorizado Campo Grande, rota conforme o plano, nível de voo 045 Arpio 94, após a partir da primeira curva à esquerda, conforme o EVAC, transponder 65, 1-2 Arpio 94, autorizado Campo Grande, rota conforme o plano, nível 045, primeira curva à esquerda, 1-65, no-2 Tá pronto para a táxi também Arpio 94, autorizado táxi até ponto de espera do pushback 35, táxi e eco, reposta na Delta, para ingresso na pista Arpio 94, autorizado táxi até ponto de espera da pista, 1-65, corrigindo Arpio 94, autorizado táxi até ponto de espera da pista, 1-65, vai reportar a na Delta, para ingresso na pista Existe possibilidade do arpio 94, fazer o táxi até a Brava e decolar a partir da Brava Arpio 94, enfim, autorizado táxi, ingresso na pista, 20, exceção, 1-BRAVA, reposta alinhado, pronto Arpio 94, autorizado táxi até interseção, 1-BRAVA Arpio 96, pronto Arpio 93, aguarda Arpio 94, solicito que mantenha posição, aguardando para iniciar o táxi Arpio 93, autorizado alinhar e decolar a pista 35, vento 3, 1-0-GRAVA 0-1-9 Alinhário decolar, 3-5, azul 2-6-3-0 Azul 4-2-2-4, pushback, assinamento à posição 3 Azul 4-2-2-4, voar Azul 2-6-8-0, autorizado, pushback, assinamento e reporte para o táxi Autorizado, reportará para o táxi, azul 2-6-8-0 Cuiabá, boa tarde, azul 2-9-6-9, autorização Guarulhos, informação Oscar 2-9-6-9, autorizado, aeroporto de Guarulhos, derrota conforme o plano Nível de voo 3-7-0, saída na 4-1-0-bravo, transpondo em 64-7-1 Ativo, Guarulhos, autorizado, 3-7-0, decola na 4-1-0-bravo, voo 64-7-1, transpondo, azul 2-9-6-9, obrigado 2-9-6-9, protegimento correto, reporte para o pushback, assinamento Chamaremos, pronto, obrigado 2-9-4, autorizado, táxi, do momento, eu sou o clima 2-1-4-5, é bom É, vai prosseguir com o táxi até a interseção bravo, se, após o, na retaguarda do embri Reposta na bravo para ingresso na pista Abravo para ingresso na pista 1-4-1-6-1, no push, assinamento 2-4-1-6-1, negócio para o pushback, assinamento Aguardando 2-2-6-3-0, decolado, áudio 3-8, chama o controle, cueba em 1-1-9-4, bom voo 2-9-4, azul 2-6-3-0, bom trabalho 3-4-2-1, ok? 1-1-1, só prains com o controle, change uma pan massa 1-1, só prains com o IB empresas L우�áo em 1-1-5, ошибce